O dono de uma casa que tinha uma plantação de maconha foi preso em flagrante no bairro Umbará. Nosso Tiago Silva tem mais informações pra gente. E encontraram até uma estufa pra cultivar a droga. Alguém foi preso? Como é que foi essa situação aí, Tiago? Pois é, Jasson. Duas pessoas foram presas. A estufa, ela estava localizada em Piracuara, aqui na região metropolitana de Curitiba. Foi um trabalho de investigação dos policiais do COP, que infiltrados em festas, em casas noturnas, descobriram uma maconha diferente que os traficantes estavam inserindo no mercado. Era uma maconha mais potente, uma maconha de uma qualidade melhor, segundo o levantamento, mais cara, né? A porção de maconha lá estava sendo comercializada a 100 reais por esses traficantes. Aí os policiais descobriram que esses traficantes, investimento pesado, hein, Jasson? Investiram 500 mil reais. Imagine você tirar 500 mil reais do bolso pra montar uma estufa pra cultivar maconha. Pois é, foi isso que essas pessoas fizeram. Eles tinham, inclusive, num dos veículos que a polícia apreendeu com os traficantes, foram dois carros apreendidos, num deles tinha um sistema de segurança, um código lá, que eles liberavam um espaço do painel, um negócio de coisa de cinema que eles montaram no carro pra esconder a droga, pra esconder a maconha. Os dois foram presos, o material foi apreendido pelo COP, vai ter desdobramento, tem gente aí que a polícia tá na cola, tá investigando. O delegado Osmar Feijó foi o delegado responsável por essa investigação. Ele deu mais detalhes ao Balão Geral de como a polícia conseguiu encontrar esses traficantes que estavam agindo aqui na capital. Acompanhe. Esses associados criminosos aí desembolsaram cerca de 500 mil pra montar essa estrutura entre aluguel de imóveis, os transportes de veículos que estavam utilizando e a droga. E posteriormente iam fazer essa revenda. Conseguimos interceptar antes dessa fábrica ter mais sucesso nas vendas e o prejuízo pra esses criminosos aí está gerado em torno de um milhão de reais. Cada burruga dessa daí, cada gourmet desse daí, pode ser vendido aí de 80 a 100 reais a peça. Eles estão cada vez mais organizados entre essa manutenção, esse fabrico dessa droga e a venda muito rápida. Felizmente nós conseguimos interceptar mais uma fábrica dessa daí, montada na região metropolitana, que era vendido, além do nosso litoral, em toda a metropolitana e Curitiba também. É isso, Jasson. Era a primeira leva, vamos dizer assim, da quadrilha. Investiram 500 mil reais e aí plantaram a maconha. Quando estavam prontos pra negociar a droga, a polícia foi lá, ó, prendeu todo mundo. Os traficantes já tinham passagens, inclusive os dois detidos já constavam com passagens pelo mesmo crime, pelo tráfico de drogas e agora vão ficar à disposição da justiça. Ô, Jasson, 500 mil reais, 500 filé mignon, né, alcatra por mês. Você vai investir em fábrica de maconha, Jasson? Não dá, não dá, não dá. Só que o que me preocupa, sabe o que é, Tiago? É que a gente observa que a gente tem tido mais notícias de apreensões, né, dessas estufas, gente plantando, gente produzindo dentro de estufa, em casa, e isso realmente deixa a gente um pouco preocupado. Essas notícias têm sido recorrentes. Agora, ô, Tiago, tem uma...